Olá, meu nome é Júlia Garcia, eu sou mestrada em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e sou orientada pela professora Soraya Fleischer. Eu também faço parte da rede COVID-19 Humanidades e sou membro do grupo de pesquisa quando duas epidemias se encontram, repercussões do COVID-19 no cuidado e no cotidiano de crianças com a síndrome congênita do vírus Zika. Esse grupo também é orientado pela professora Soraya Fleischer, no qual minha pesquisa de mestrado está vinculada. O intuito da minha pesquisa é justamente acompanhar algumas famílias residentes do estado de Pernambuco que foram afetadas pela epidemia do Zika em 2015 e 2016, frente à atual pandemia de COVID-19. Eu tenho acompanhado 11 famílias desde meados do ano passado e esse acompanhamento tem se dado via remota, a partir de conversas no WhatsApp e outras redes sociais e pelo compartilhamento de vídeos, imagens, fotografias e depoimentos. Uma das principais consequências da epidemia do Zika foi justamente o nascimento de crianças com múltiplas deficiências e comorbidades, o que ficou conhecido como a síndrome congênita do vírus Zika. Nesse sentido, as famílias que são ou foram afetadas pela epidemia do Zika ou pelo vírus Zika precisam reconfigurar as suas rotinas em prol do desenvolvimento das crianças, uma vez que desde o nascimento elas foram inseridas em inúmeras terapias a fim de amenizar as consequências da síndrome. Com a pandemia de COVID-19, muitas dessas terapias foram interrompidas ou drasticamente reduzidas, seja por causa do distanciamento social para a contenção do coronavírus ou pelo afastamento e realocação dos profissionais de saúde em outras atividades voltadas para a atual pandemia. Essa redução dos tratamentos das crianças, segundo as famílias com as quais eu tenho conversado, gerou duas grandes consequências. A primeira consequência, relatada por essas mães principalmente, que são as principais cuidadoras dessas crianças, foi justamente uma visível perda de desenvolvimento e aprendizagem de seus filhos e filhas, que sem os estímulos necessários, passaram a apresentar crises convulsivas ainda mais recorrentes, quadros de choro e irritabilidade frequentes, esquecimento de algumas manobras que eram efetuadas e realizadas nos seus tratamentos terapêuticos e até mesmo a relatos de crianças que estavam atrofiando os membros superiores e inferiores. A segunda consequência, ela incide justamente sobre as mães dessas crianças, uma vez que elas são as principais, quando não as únicas cuidadoras das crianças com a síndrome congênita, e essas mães elas têm relatado uma alta sobrecarga materna, uma vez que em decorrência da pandemia e da interrupção das terapias dessas crianças, essas mães alegaram não só estarem sendo mães e cuidadoras em tempo integrais, mas também assumindo o papel de terapeuta de seus filhos. Então há relatos de extremo cansaço, solidão, depressão e ansiedade, em decorrência não só da preocupação com a pandemia, mas também com a sobrecarga de tarefas em cima dessa mãe. Outra questão, junto a isso, foi a pressão psicológica sobre essas mulheres, que vendo que os seus filhos estavam perdendo alguns aprendizados, tiveram que optar, não bem uma opção, mas elas tiveram que voltar a frequentar as clínicas e hospitais de reabilitação, ficando então mães e crianças expostas ao novo coronavírus. Há relatos então de mulheres e de crianças que foram acometidas pelo coronavírus nessa escolha de frequentar alguns atendimentos que ainda ficaram disponíveis, uma vez que também o teletendimento, as terapias e acompanhamentos realizados a partir de videoconferências não eram suficientes para estimular essas crianças, uma vez que as próprias mães se sentiam incapazes de realizar adequadamente as manobras efetuadas pelos profissionais de saúde. Então, é um apelo dessas mulheres para que se considerem as crianças como grupo de risco ou grupo prioritário frente à pandemia de covid-19, a fim de que se obtenha um atendimento adequado e seguro para os seus filhos. O intuito da minha pesquisa, que ainda está em andamento, é de justamente dar visibilidade a essas famílias e as suas crianças com deficiências, que nesse encontro de duas epidemias, ficaram ainda mais vulneráveis e invisíveis às propostas do Estado. A minha pesquisa, então, busca dar voz e ouvir essa parcela da população a fim de que isso gere debates adequados sobre como atender essas crianças e adequadamente, como atender outras pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade frente à pandemia de covid-19. Muito obrigada!